Hoje o Cauê está indo às compras. Ele comprou uma sandália. Mostra a sandália. Mostra a sandália na sacola. E aí ele ganhou um boné do Homem-Aranha. Agora você vai comprar o que, Cauê? Eu preciso comprar um pequeno de um vídeo. Agora é um carrinho da Hot Wheels que ele vai comprar. Chega pra cá. Fala tchau pra mamãe que eu vou mandar o vídeo pra ela. Tchau, mamãe! Fala pra ela, o que você vai fazer agora? Carrinho da Hot Wheels. Fala! Você vai acabar, eu já falei! Já? Então tá! Papai, o que você vai fazer? Aqui, ó, pra você pagar, menina. Vai lá pagar ela. Pode pegar o ovo! Aqui, ó. Vai lá pagar ela, ó. Vai lá pagar. Vai lá pagar ela, vai. Tem mais dinheiro? Só aí. Tem mais dinheiro? Ah, tem. Quanto que deu? Vai lá, guarda lá o carrinho. Um real. Você quer um real? Tchau. 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 Obrigado.